Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Wordpress. Meu nome é Leal Nogueira e nessa videoaula nós vamos aprender a trabalhar com menus. Para que servem menus? Menus seria para dividir os conteúdos do seu site, sendo esses conteúdos categorias, páginas, posts e assim por diante. Aqui nesse site a gente já tem um menu cadastrado aqui em cima, que é o menu top que eu cadastrei no outro vídeo, mas agora eu vou mostrar melhor aqui as funcionalidades dessa ferramenta do menu. Vamos lá então para o painel de controle. Só antes de ir no painel de controle, o que a gente pode fazer com o menu? Por exemplo, eu posso deixar aqui algumas páginas aqui em cima, eu posso colocar aqui na lateral da Cider Bar uma opção também com menus, posso pôr no rodapé, menu, isso eu posso dividir, por exemplo, tenho 30 páginas, eu posso pôr 10 páginas para cá, 10 páginas aqui na lateral, 10 páginas no top, eu posso brincar bastante com essa parte de menus, certo? Vamos testar lá então, vamos ver como mexer com menus. Vamos lá no painel, no painel de controle a gente tem uma opção chamada aparência, e dentro de aparência nós temos uma opção chamada menus. Vamos ver então o que a gente tem aqui, o que a gente pode fazer aqui. Primeiro, eu já tenho uma opção chamada menu top, que eu criei agora há pouco. Vou criar um novo menu, chamado menu lateral. Então onde é que a gente vai? Aqui em cima, ó, edite seu menu aqui embaixo, ou crie um novo menu. Vou criar um novo menu. Vou trabalhar com dois menus. Então esse aqui é o menu lateral esquerda. Vou clicar em criar menu. E logo após criar menu, eu vou adicionar as páginas, ou posts, ou conteúdos, ou categorias. O que eu quiser, eu vou adicionar dentro desse menu. Esse menu vai ser diferente do menu top. Menu top eu tenho, vou selecionar aqui, eu tenho três páginas. No menu top eu estou trabalhando com páginas. Nossa empresa, nossos clientes e contato. E aqui no menu lateral, eu vou usar apenas uma página. Vou misturar. Eu vou usar apenas uma página, página contato. Vou adicionar aqui. Ó, cliquei em adicionar, tá aqui. E também eu vou trabalhar, vou aproveitar as categorias que eu criei, ó. Então eu clico aqui na opção da categoria. E eu vou mandar também a categoria WordPress pro meu menu. Eu vou mandar a categoria informática. Tá, se eu tivesse mais categoria, eu poderia mandar também. Links. Essa opção de links é bastante interessante caso você queira mandar o visitante pra um outro site, pra uma outra URL, que às vezes não seja no seu blog. Tá, então o que eu vou fazer aqui? Digamos que eu quisesse mandar esse... Eu vou criar assim um link aqui. Eu vou criar um link chamado... Vamos ver aqui. Ideias. Ideias não. Vou colocar aqui Curitiba Antiga. E aqui no link eu vou pôr o endereço de um site chamado curitibaantiga.com. É um outro site. Não tem nada a ver com ideias de ganhar dinheiro aqui. Mas é um site que eu vou adicionar no menu. Então eu cliquei aqui em adicionar menu. E agora eu tenho quatro menus aqui. Certo? O que eu posso fazer aqui então? Eu posso criar novas páginas e pedir pra que quando eu criar a página ele caia direto aqui no menu. Automaticamente. Sem eu precisar voltar aqui no menu toda vez e cadastrar, fazer isso que eu acabei de fazer. Clicando aqui e mandando pra cá. Posso fazer isso? Posso. Onde que eu faço? Aqui, ó. Adicionar automaticamente novas páginas de nível principal a este menu. Então cada vez que eu fizer isso, vai mandar uma página nova pra cá. Certo? Tá bom? Tá certo? Tá. Então beleza. Vou salvar então o menu. Salvei. Salvei. Certo? Temos dois menus então. Menu lateral e menu top. Posso criar mais um? Posso. Só fazer a mesma coisa que eu fiz clicando em criar novo menu. Mas não vou fazer isso. Agora, o menu já tá lá na lateral? Hum, acho que não. Vamos ver. Ó, tópicos recentes, comentários, arquivos, categoria e meta. Não tá aqui. Tem como pôr? Claro que tem. Vamos pôr então. Painel. Agora a gente tem uma opção chamada aparência e Widgets. Widgets é um campo que eu vou explicar no próximo vídeo. Mas é um lugar que você pode atribuir funcionalidades pra sua plataforma WordPress. Onde você vai deixar ele mais bacana, mais robusto, com mais ferramentas, mais funcionalidades. Tá? Então o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho um cara chamado Sidebar. Nesse campo aqui, ele significa, pra quem não conhece, é lateral, é uma lateral, certo? Da mesma forma que eu tenho o rodapé, que é o footer, e tem o reader, que é o cabeçalho. Tá? Então eu tenho a lateral. Nessa lateral, a gente tem algumas funcionalidades, ó. Pesquisar, tópicos, comentários, arquivos, meta e nuvem de tags. Se você vier aqui no site, todas essas categorias que eu acabei de ler, elas estão aqui, ó. Tópicos, comentários, arquivos, categoria, meta e tags. Ó, é exatamente isso aqui, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar um menu em algum lugar aqui, ó. Então o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse cara chamado Menu. Menu personalizado, ó. Cliquei em cima, vou arrastar lá pra cima. Ou melhor, debaixo do pesquisar. Vou soltar aqui. E aqui eu vou pôr o nome, ó. Meu menu detesta. E agora eu posso escolher entre os dois menus que eu criei. A lateral esquerda ou o top. Não é o top, porque o top eu tô usando lá em cima, e sim é o lateral esquerda. Então eu clico no lateral esquerda, certo? Ok. Salvar. Pronto, ó. O sidebar é legal aqui, que eu mexendo aqui na opção de readgets, eu não preciso mais clicar em nenhum botão, salvar aqui, que ele já salva sozinho. Só preciso salvar dentro do bloco. Mas aqui fora eu não preciso fazer mais nada. Vamos voltar lá então no site, e vou atualizar, pra ver se ele aparece alguma coisa aqui em cima. Ó, já apareceu. Meu menu de teste. Os menus que eu tinha cadastrado. Página contato, categoria WordPress. Se eu clicar aqui ele vai mostrar tudo relacionado à categoria WordPress. Se eu clicar aqui ele vai mostrar tudo relacionado à página contato. A mesma coisa, categoria de informática. E agora que tá o X da questão, ó. Eu criei um link pra fora. Então se eu clicar aqui nesse Curitiba Antiga, automaticamente eu vou ser redirecionado pra fora do meu site, do meu blog. E vou cair nesse site que eu coloquei aqui. Tá errado? Não, não tá errado. Exatamente, tá certinho. Só que eu fiz isso. Eu pedi pra ele criar um link pra fora. Então eu vou clicar aqui pra gente ver o que acontece. Ó, já mudou aqui em cima. Curitiba Antiga mandou pra um site pra fora. Certo? Então é isso que faz essa opção ali de mandar o... Colocar o link. Poderia colocar o link pra página de dentro? Poderia. Da mesma forma que eu coloquei pra fora. Beleza? Então ó, esse aqui é o menu lateral. Eu posso mudar esse menu aqui? Colocar essas páginas? Nossa empresa? Nossos clientes e contato? Será que eu posso? Posso? Claro que posso. Vou fazer isso. Vou voltar então aqui na opção de menu. Certo? Lá na opção de Widget. Que eu tô trabalhando. E aqui eu vou escolher então um outro. Vou escolher o menu top. Só pra gente ver como que se comporta. Clico em salvar. Volto lá no meu site. Clico na logomarca. E agora eu tenho aqui os menus que são os mesmos aqui de cima. Ó, que bacana. Nossa empresa, nossos clientes e contato. Nossa empresa, nossos clientes e contato. Posso pôr mais um campo de menu aqui embaixo? Posso repetir? Pode? Vamos lá. Ó, então eu tenho esse cara aqui. Vou fechar ele. E vou copiar de novo, que é o menu personalizado. Vou pôr aqui, ó. Vai ficar meio estranho, mas a gente tá testando, não tem problema. Vou colocar aqui novo. Menu. Menu. E aqui eu vou selecionar então a lateral esquerda. Ok? Beleza. Salvar. E agora a gente tem dois menus no nosso site. Nosso blog. Vamos atualizar aqui. Ó, então menu. Meu menu de teste, onde tem os três. E o novo menu, onde tem os quatro campos de links, ó. Bem fácil, né? Bem tranquilo de mexer. Poderia pôr esse campo lá embaixo, aqui no rodapé, aqui no footer? Poderia. Da mesma forma que eu fiz aqui. Vamos fazer? Vamos. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Poderia criar um novo e jogar aqui em footer. Ou melhor, eu posso arrastar esse cara que já tá pronto aqui. Vou jogar ele pra cá, ó. Só que quem que tá sobrando aqui? Esse cara do top. Eu não quero que o do top fique aqui na lateral. O top, na verdade, ele deveria ficar no top. Mas eu vou testar agora e vou pôr esse do top também no rodapé. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vamos fazer um teste, ó. Eu vou soltar. Ou melhor, deixa eu expandir essa caixa aqui. Ó. Footer direita. Menu. Aqui. Vou soltar aqui dentro, ó. Pronto. Footer direita. Menu. Tá aqui. Vamos ver como é que fica lá no site. Ó. Aqui eu tenho uma lateral, então. Perdão. Eu tenho um rodapé aqui embaixo e ele cadastrou o menu aqui pra mim. Certo? Tá certo? Tá certo e tá errado, né? Porque, na verdade, ele tinha que ficar lá em cima. Mas, deu tudo certinho. Ele ficou aqui embaixo. Tem como remover? Tem. Vamos remover. Vou clicar, então, aqui, ó. Em footer. Ó. Ou poderia pôr também no centro, ó. Vou colocar ele na caixa do centro. Ó. Ele vai ficar no rodapé no centro. Vamos atualizar aqui pra ver. Tá carregando. Ó. Jogou pro centro. Certo? Tá no centro. Posso jogar pra cá? Posso. Posso pôr nos dois lugares? Posso. Vamos fazer isso, então. Vou arrastar esse aqui também. Vamos colocar todos aqui embaixo. Ó. Esse aqui. Vamos testar. Reload. Temos dois menus aqui embaixo. Posso pôr mais um aqui? Posso. Mas acho que já deu pra entender. Tá bem tranquilo de mexer, então, com a opção menu. Essas outras opções aqui eu vou ensinar no outro vídeo ali. Falando somente de widgets. Beleza? Pessoal, até o próximo vídeo, então. Então, se tiverem alguma dúvida, comentem aí, mandem um e-mail ou escrevam seu comentário aí que possivelmente a gente responde na medida do possível. Tá bom? Até o próximo vídeo, então. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho